Música Oferecimento Centro Médico Núcleo, a qualidade que você já conhece no Setor Bueno e Urias Magalhães E Serra Negra Lubrificantes, na Avenida Campos Elíseos, no Jardim Novo Mundo Beleza pura, forte abraço pra você Claudiane Comissão Técnica da Seleção Brasileira está desde cedo na sede da CBF Já já a turma vai estar reunida acompanhando mais uma rodada da Liga dos Campeões Com vários brasileiros em campo, mas eu vou destacar dois Neymar, que foi convocado pelo Tite para os jogos contra a Colômbia E a Argentina tem jogo do Paris Saint-Germain na Alemanha, diante do Leipzig E destaco também Vinícius Júnior, este não foi relacionado pelo Tite Provavelmente fará gols, estou botando no plural, sendo otimista, na partida de hoje diante do Shakhtar Com certeza a principal polêmica na última lista foi a ausência do atacante do Real Madrid Que fazendo gols hoje dará mais dor de cabeça e algumas críticas ao técnico da seleção Claudiane Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!